Fala pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma gameplay sinistra Vamos jogar o Terror Drone, que é um jogo feito com os principais vilões do cinema Confere aí! Música Olha só que intro bacana Reunindo um personagem Tipo um torneio do mal Pessoal, vamos tentar jogar aqui o Story Mode, certo? Vamos ver Como é que é que escolhe? Aqui o Story Mode Os personagens, vamos apresentar ao pessoal O Litter Face Que é o rosto de pele do Massacre da Serra Elétrica Fred Kruger O clássico Fred Kruger Michael Myers Na série Halloween Temos o Ashley Que é o Ash Na verdade esse aqui, ele não é um vilão Ele é um herói Não sei se não é o único herói da história É o Evil Dead Que ele mata os demônios com a Serra Elétrica Temos o Chucky Do Brinquedo Assassino Mito Jason Voorhees Temos o Jason Voorhees Temos o Tall One No filme Fantasma Temos o assassino do O cara de Ghost Face Do Pânico Temos esse aqui ó Matt Cordell Esse aqui eu realmente não conheço Do Manic Cop Temos o Candyman Candyman Uma lenda urbana muito famosa Temos o Reanimator Também não conheço Temos a segunda versão do Jason Vamos comparar Esse aqui é o Jason clássico Fexta-feira 13 Esse aqui é o Jason mais elaborado Curte esse Jason Temos o Hellraiser Pinhead Cabeça de Prego E temos para finalizar Para as apresentações Pumpkinhead Não conheço essa aqui também Como não podia deixar de ser Jason Voorhees Easy ou Hard Vamos no Easy Que daí de repente eu consigo mostrar Mais alguns personagens Vamos para a luta Jason A mãe de Jason Não entendeu A voz de sua mãe mudou Não sei o que diferente Ela falou Jason Nós temos coisas para fazer Pessoas para matar Não sei o que Volte E ele sempre obedeceu Terror Drone Aí as capinhas dos filmes Passando Olha o Fantasma Harry Mater O Harry Potter Fred vs James Na primeira luta Nossa esse aqui é muito bom Ah o Fred me ataca a distancia Ah não tomei chance Olha Ah Estou tomando um palco Ah Estou tomando um palco Vai, 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 vai Sim É É Ah mano O que ele fez aqui? Esse aqui é tipo Scoop Outro fazendo Mata Vamos na pelação Não Fred ganhou por 1 round Ah é complexãozinho esse jogo Ah rapaz Forte Bate Ai ai Ah O beijo ficou meio que invencível Muita do céu Opa Agora gostei Ah Meu Show you Do Fred Toma É igual o filme do Fred vs James O mesmo Fred é na Na lobesí gentileidade jazon é na força bruta Toma 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 Que isso? pound Diz que tá no easy Vamos lá Jason, elaborado, acima dele, eu vou desviando aqui, mas não desviou, ah escorreguei não, esse Fred é muito rápido, fácil bater Fred, o ataque mais rapidinho do Fred mesmo não, o Jason quer dizer que eu sou o Kim, mas ele é muito bacana, ah me solta, ah, tchau Fred, vamos lá, vamos ver quem é o próximo de lá, comemoração do Jason que é contagiante, vamos lá, vamos lá, próximo, no primeiro já foi complicado de ganhar, vamos lá os próximos, ah esse aqui deve, esse aqui deve ter, ah, mas aí, devia ter alguma pistola, uma arma, alguma coisa vamos lá, 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 Eu não tenho que bater, cara. Eu não tenho que bater, cara. Não tenho a bater. Ah, eu vou me batia. Ok, eu vou te dar bater. Ok, eu vou te dar... Levanta o Deez Ele chega mais perto Ah não! Matou um piquinho para matar o cara O cara é ralado, ele bate muito rápido O Deez é muito lerdo Tem que partir Toma Toma Se ele está cansado, ele não tem o que querer Toma Quase perfeita Uma ação que está diante do Jason Spontâneo Começando a defesa Chamando gripe Nem deu tempo Ah, isso aqui é tipo a cordinha do Ah, que toque de ser, cara Tipo a cordinha do Scorpion É o Scorpion Já tem a Emma que não vai Se ele não vai Ah, para que você possa Ai, não vai Se alguém stale a força Não vai Não vai Valeu Para, eu não batei, cara Ah não, falhou no ultimo ataque, o ataque, tá, troca, vamo lá, vamo pegar um outro personagem, é um reanimador, vamo lá, ah daí vamo no mesmo personagem, pra trocar o personagem, tá só morrendo, tá me batendo nisso? Opa, pra até baixar na reserva também, ai vitora, o hard já era, vamo lá com o Jason, o Jason tem a vitória dele, ele tem Arc Clash, sei que ele tem algum especialzinho do tipo assim, no Arc Clash. Ah, ele é muito rápido, contra-ataque rápido dele, não dá pra trocar, não dá pra trocar. Ah, levanta Jason. Ah, não tem algum especial nada, cara. Ok, oh, vamo lá, passamos o segundo, não sei o que que é aquele, aquela aula de energia não, não saquei que ele é moral, mas tudo bem. Fred e o policial maníaco já foram. E aqui é o próximo. Agora é o Pupkin Habit, esse aqui eu não conheço, não passa nada. Ah, oi. Ah, outro rápido. A gente tá fazendo mais lento no jogo, com os ataques só de perto. E tem algo que me ataca por trás também, eu não saquei isso aqui. Solta, 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 solta. Ah, batei a cara. Ó, tem uma coisa dele que ele solta por trás. Ah, eu não morri, mas foi. Vamo lá. Um�? Um Consulista ultrapassada para subir a cabeça. A��? A cântica epi. Ah, eu já batei, cara. Ó, tem alguma coisa que me jore, que coisa, né? Esse ataque... Ah, eu já batei, caramba. Esse ataque aqui é mais lento, mas eu... Desculpa, né? Copyright foi. 2x0. Vamos ver quem é o próximo vilão. Será que tem ideia de todos, todos? Queria ver uma luta, pra ver como é que é. O Michael Myers também é um vilão legal. Ele faz um enfrentamento legal também. Eu não lembro do Candy, mas das histórias, mas eu não lembro do filme dele. Vamos ver só, eu não sei como eu fiz isso, mas fiz. Ah, eu não lembro de mosca ali, fiz. Ah, fala sério, sim. Um parquezinho até o transporte, que é só... Fala sério, tá apanhando um monte de gato. Olha, ele me acertou mesmo, eu não tenho acertado. Ah, vai aqui. Opa. Ah, dando uma leme. Vou fazer o Kikai, então. Ah, eu até tô pegando... Eu tô pegando ali, eu peguei primeiro, mano. Ah, eu tô pegando. Ah, quase. Tá abaixo e acerto. Tá abaixo e acerto. Aí, quem ainda não foi. Ah, tá complicado o servinho de luta. Esse aqui provavelmente é outro jogo de luta que eu não perco. Porque o Arthur me ganha em todos os jogos de luta. Ah, eu tô pegando um pouco de vídeo. Agora ali. Ah, eu vou pegar o Kikai pra gente ver. Ah, esse ataque é muito lento. Eita. Isso é forte, gente. Eita. Eita. Não. É muito rápido, para. Tá? Ai, que eu... Candyman já era vamos lá peguei todos da linha de filme B Aquele é Puppet in Red peguei o Fantasma Constanças normais não vale nem certo de hoje vai muito melhor Eita, botei no canto e já era a menos que desvie Minha porca não mais área porque eu tenho energia ali o show legal legal é tudo ah já era o fosso feio esse banho feio nesse round botei no canto só da facão ligou ali que isso ninguém me sucediu sexualmente ah que são vários assassinos olha só olha que meu Jason que trabalha trabalha solo é sacanagem olha só tá deixando voltar e? ui se vai eu vou sair o que é? ae, acho que eu não vou aderir não vou fazer isso não vou aderir vamos lá não vou fazer isso é muito rápido jazel muito ler do ataque forte do jazel muito demorado meia porta de novo já era fui na porta, botei no canto, até ir para cima, até ir para baixo e foi vamos para o próximo quantos faltam? meia doze ainda eram uns doze personagens vamos lá como é que está ralado? só golpe em baixo porra acho que tem uma batalhadora de prego em sei lá que tem aquilo ali a doze a doze a doze par A menos que ele fingisse que é brinquedo, o Jason não visse, que fosse lá e frasca do Jason O Chucky é mais estratégia do que qualquer outra coisa, então não tem nem que verá Até porque o Chucky tem esse copo que não é preciso, tem a cabeça Não tem muito o que fazer, tem que ficar dando tacadinha tirinho e coisa, apesar que o Chucky é Trabalha no elemento surpresa também O Chucky acho que está indo para o sétimo filme dele A pouco tempo saiu A Maldição do Chucky Eu lembro que tem o Book of Assassino 1, 2 e 3 Tem a noite do Chucky, o filme do Chucky E a Maldição agora parece estar nascendo um novo Cult of Chucky, não sei o que é o cult O legado de Chucky, alguma coisa do Chucky Que é o meu Chucky O Chucky é mais tranquilo A apelação é o Chucky do tamanho da perna do Jason Vamos ver agora quem é Queria ver se vai ter o Jason contra o Jason Porque tinha dois Jason para escolher Duas versões diferentes Vamos ver Michael Myers Estilo parecido Estilo parecido Estilo mais violento É a faca de cozinha E eles eram facão Outro que é ágil Vamos tomar banho É para que eu saia aqui mesmo É trepa nas coisas? Eu sabia que tinha esse poder assim O que é que ele tenha sido? Como é que ele tenha sido? Vamos ver Ação E foi Michael Myers Michael Myers, sabiam que a máscara que Michael Myers usa é o rosto do Capitão Kirk Quando fizeram o filme eles estavam procurando uma máscara de borracha Foi o exemplo, foi a mais barata que eles acharam A máscara do Capitão Kirk, que na época era o lugar das estrelas Não, jornada das estrelas, sei lá qual das estrelas é E o Capitão Kirk era a máscara mais barata que tinha Então eles pegaram e descoloriram ela E usaram a cara do Capitão Kirk para fazer um vilão Que ficou clássico Nos filmes de terror, olha só um poderzinho Vamos daqui Quinto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não foi Já foi Reanimator Não sei qual é que é esse cara É outro ágil Esse aqui deve ser alguma coisa de zumbi Que ele realima e coisa Reanimator, tudo indica que é isso Não tá dando um cheiro não né mano Não 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 caiu uma vez Caramba Ah Vai jogar vidrinho em mim? Fala sério Fazer mais que isso para matar o Jason né Vamos combinar Jogar vidrinho e tirar a mão da maleta Vamos lá Vamos lá Continuar um banho de sangue aqui ó E esse terror bom Que é um jogo muito legal Ele é feito por fãs Não é nada oficial Mas é muito bom Eu me lembro que uma vez eu joguei Há muitos anos atrás uma versão dele Deveria ser a versão um ponto alguma coisa Que só tinha 8 6 ou 8 Que eram os principais mesmo O Fred Michael Myers Chuck O Candyman O Hellraiser O Pinhead O Candyman Ficaram só eles que tinham Eu não me lembro daquele Pinhead Do policial Se eu não me engano era Mas introduzir esses personagens Retro É bem legal Ah Mas a graça reléfica Tem um HQ Que é o encontro dos dois Curiosamente Daí o Jason Acaba levando a pior modo de falar Porque ele sofre mais Porque Ele O ataque da Serra Elétrica O Leatherface Ele não tem família Tem os irmãos dele que ajudam ele Tem uns 3 irmãos que mais avó Estão tudo loucos Na família Canibal sendo os mais retardados E É Isso é baseado É baseado Não é igualzinho Mas é baseado em fatos reais Esse problema aí Do Massacre da Serra Elétrica Sempre tem Como é que pode É louco Tem louco pra tudo A gente é louco pra jogar jogo Mas esses caras são loucos aqui pra Fazer maldade Tem que botar no canto Tem que botar no canto Que senão vai adianta Vai parar pra errar no time de novo Vai parar pra errar no time de novo Oh, estou tomando pau agora Não tempo Não tempo Não tempo Não tempo Não tempo Não tempo Oh, espetinho Larga cara Ah, esse round está ralando Ah, apanhei feio dessa vez Imagina a força violenta que tem que ter pra manusear uma Essa época desse Desse tamanho desse tipo Vai botar no canto 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 Vai botar na hora certa Vai botar na hora certa E pa Eu acho que o outro Jason luta com o machado Eu acho que o outro Jason luta com o machado Se não me engano a primeira arma que o Jason usou nos filmes Era o machado O Facun E literalmente foi introduzido depois Introduzido no peito dos outros Mas isso Já era pra eles Próximo Próximo Freguês Vamos ver quem é Já foi Falta o Jason Falta o Hellraiser O Ash e o Fantasma Acho que mais 3 Nossa, tem que todo mundo mesmo Esse eu não conheço mesmo Provavelmente ele deve ser um fantasma Eita mano Eita mano Ah, deixa a armadilha Não consigo É tipo um Magneto ali né É, não dá Cara Não é muito ofensivo É, meu Não dá Como é o primeiro round Primeiro round Mas só pegar o time dele levantar pra dar pra com ele Primeiro round foi Fantasma Tau, mano Homem Alto Ah, bem alto, também Ah, me dando olé Ah, tá certo Eles caindo, porque elas vão para cima Caralho, parece um Magneto Ah Vai ficar brilhando É, deu uma Bota ágil, claro E depois não Acho que demora para fazer o movimento Uma bolota de ferro aí, seja lá o que for Vamos lá, acho que é o Ash E o Pinhead Que falta E o outro Jason Não sei se vai entrar na parada o outro Jason Vamos lá O certo era entrar né, tava pra escolher Vamos lá Sorte que tá no Easy, se não tava lá no primeiro No Mi? Qual foi esse? Tipo lá faz o bônus, sei lá Pode começar rapidinho desse aqui, esse aqui e esse Ah Oh Caralho Tem que continuar com a pasta atrás Ah Dois rounds assim Tem que curar aqui Os zumbis pelados Estão saindo da cloteira Ah Ah Mais uma vez Ah Agora o zumbi pretinho Tem que morrer o queimado Ah Aí vindo para frente vai dar sangue Vai dar sangue Morre Eita Primeira fase foi Primeira fase Primeiro round Ah beleza Ah também Vamos ver quem são os próximos O Ash O Ash que nem falei Na verdade ele não é um vilão Ele é personagem de filme de terror Mas ele não é vilão Ele No Uma Noite Alucidante Que é o A tradução que eles deram Que o nome do filme na verdade é a morte do demônio Que até fizeram o remake Sem o Ash Estranho Ah Ele O grupo de amigos Acabou achando um livro Daí tem um retardado né Pode ver um livro assim cheio de pele humana Tem que ler Daí tá lá Sabe feitiço Liberta o bicho Vai lá Mata todo mundo só pra ele Lá Tem um dois E três Que já volta no tempo E não sei o que Mas é É um filme bacana de olhar Pra quem curte os filmes antigos da década de 80 Igual o Igual o Cruz Não igual o seu Jason Pra mim você foi uma referência de terror Jason Fred Kruger Hoje em dia O filme de terror é Só dura meio filme né Porque depois Fica manjado O protagonista Sessão Toda essa palhaçada O filme de terror é bom e subitivo Eita 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 Ah vai vocazumi ai Não não Olha isso cara Para de desviar mano Mais um cara Mais um cara Pra Elvis Sobrou Pinhead E o outro Jason E agora Pela lógica É o Pinhead É o Pinhead Do Hellraiser Sei do que ta passando Vamos ver Pinhead Será que é o ultimo? Esse aqui a princípio É o mais ralado de todos mesmo Desculpa É o mais ralado de todos mesmo Porque nos filmes dele Ele é uma entidade Praticamente É um deus não fosse tão mal Ele faz o que quer com as vítimas e coisas Desviado dele Literalmente ta me matando Ele ganha muita agilidade É do poder também né Ele é uma entidade Distorce realidade Manipula as pessoas Manipula Olha lá Aquele tronço Ah Tem aquele cubo ali Deve ser a fonte de poder dele Alguma coisa do tipo Não consigo botar ele no canto Ele desvira Só sai Ah Agora vamos lá Ah Durou muito Vamos lá Pode ser o ultimo Vamos lá Vamos lá Jayson Mas deve ser Jayson contra Jayson Mas deve ser Jayson contra Jayson Ótimo Ah Muito rápido Solta Ah Muito rápido Solta Não consegue Depois do ataque a Helio Eu consigo dar um golpe em qualquer posição que ele ta Ó O ruim é fazer isso tomando um pau dele Para mano Ah Ah Vamos lá Que ele era só da pela Ah Vou ter que ser reanimado de novo Vamos lá Jayson Não sei quantas vidas eu tenho Ah Olha só Olha só Vamos lá Um 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 Ah, vamo lá. É da mãe a porca. Não sai do canto, mano. Vamo lá. É o segundo. Esse cara é poderoso. Nossa. Carada que é essa, mano. Vou ficar fazendo uma jogadinha primeiro. Ah, me larga. Ficou com medo ali? Ficou engraçado. Vamos lá. Três ataques em vez. Ficou ralado. Põe um monte. Vamo lá. Jason contra Jason, será? Uma versão contra a outra. Jason contra Jason. Versão baixada. Ficou frio. Um dos dois. Bom, pelo menos é sem a vontade que esses dois estão lutando em casa. Um dos dois. Um dos dois. Esse Jason aqui era praticamente um escoteiro, né? Porque eles ficaram lá. Além de ficar no campo, ele era perito e arco em flecha. Atiramento de lança e remo, tudo que ele atirava, tudo que ele podia usar era pra matar. Campo Crystal Lake, Crystal Blood Amor a porca aqui, porque o melhor jeito de matar é sempre seguindo o padrão Ele descobriu que no easy a gente bota no canto, quando levantar dá esse ataque forte aqui Melhor não dá chance Será que luto contra o meu personagem, que essa é a outra versão que tem disponível para escolher O meu mesmo eu não lutei contra, tem que lutar contra eu mesmo ainda, tá tranquilo, despertado Será que viramos ou tem mais agente contra agente, ah, ele achou o livro do Necromancer Me dê um livro Jason Necromico, nossa o meu do Jason virou um bicho Jason começou a fatiar sua mãe, não sei o que, Ash pegou o livro de volta Foi pra longe, não sei o que, depois de matar todo mundo, Jason realizou sua vingança, não sei o que Pegou o corpo da mãe e voltou pra casa De volta aqui está o Link, por exemplo, ficou de olho na sua mãe É, o style é meio bizarro né O negócio é terror literalmente, mas são aqueles personagens queridos que a gente tem, certo pessoal? Foi um jogo bem bacana de fazer, se vocês quiserem mais um agrafinho independente do hard, pra ver eu apanhando muito mais do que agora Deixe seu like, comenta, se inscreve no canal e depois quando acabar o vídeo tem umas indicações de canal, certo? Um abraço pra vocês Pessoal, beleza? Agora como prometido, continuamos a indicação dos canais parceiros Dessa vez o canal que a gente está indicando é o canal da Ana Paula Qual é o canal da Ana Paula? Fugindo um pouco dos canais de gameplay que eu estou acostumado a indicar Ele é um canal de mensagens, tem mensagens bem bacanas Mensagens de bom dia, boa noite Mensagens de conteúdo bíblico Bastante coisa bacana, certo pessoal? Fugindo um pouco do assunto games Indo pra uma coisa assim, ó, mais sentimental Às vezes a gente precisa mandar uma mensagem pra alguém Ah, eu queria ver um canal que tivesse uma mensagem bonita pra mandar pra minha mãe, pra minha namorada, pra não sei quem Chega aqui, que aqui é garantido Ajuda ela até quase chegando aos 700 Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Muito importante pros nossos parceiros Ativa o sininho pra receber as notificações Seja um inscrito fiel Vai curtindo, ela te curte também Todo mundo que eu indico é pessoal bacana que retribui Eu não vou indicar ninguém assim, ó Que é inscrito fantasma Tô fazendo um filtro ali nas parcerias também Tô vendo quem é mais assíduo e quem não é Na medida eu vou atualizando e vou tirando Certo pessoal? Confira sempre na descrição dos vídeos Sempre tem os nomes dos parceiros Não esqueça de ativar o sininho O canal da Ana Paula tá o link também na descrição Confira até toda a fina listagem Eu vou, os parceiros novos eu vou botando sempre pro final Então confere lá embaixo no final da lista Tem bastante gente bacana Os links são encurtados Para não ter período de copiar o link errado, certo? Próximo parceiro É o Bruno Itaís Jogos e Tutoriais Só pelo fundo já dá pra ver que conteúdo é bacana, né? Temos bastante jogos Mugen Foi a partir deles que eu peguei os jogos Mugen Que eu vou começar a trabalhar também mais pra frente Eles me deram a ideia Bastante jogo maneiro Tem uns vlogzinhos também Tem uns negocinhos de comédia Bastante jogo Mugen Jogos Mugen O que são jogos Mugen pra você que não sabe? O jogo Mugen é o jogo feito A partir do que pega os personagens de um jogo Vamos supor, Mortal Kombat Street Fighter Que não existe o jogo do Mortal Kombat Street Fighter E eles são feitos a partir dos bonecos de movimento que já existe Montam o jogo em cima Tem aqui, ó Ah, o jogo do pateto Como eu vou jogar você jogando os pernas? Certo, pessoal? Se inscrevam no canal Olha aqui, ó Já estamos 3.800 Ajuda a gente chegar nos 4 Vamos lá Vamos sempre ajudando os parceiros a chegar A elevar suas metas Ajuda a gente chegar nos 4.000 Se inscreve Ativa o sininho Muito importante Ah, já estava ativando Se não aparecer os riscos Certo, pessoal? Capaz que eu não ia ativar o sininho Parceiro que é parceiro Ativa o sininho do parceiro Pra gente receber as notificações E lá dá um confere Certo, pessoal? Bruno Itaís Jogos e Tutoriais Próximo parceiro É o WasGames WasGames aqui, ó Pelo fundo tu já vê O que o canal tem pra apresentar Ele tem esse Geometric Esse jogo Geometric aqui É um jogo muito bacana Se tu sabe jogar Se tu não sabe É um jogo do diabo Porque é só te irrita Mas o cara é muito bacana Ele tá um tempinho sem postar Então se prepara Quando ele postar Vai vir bastante novidade Tem o Death Trigger Tem o Esquadrão Suicida Tem ele tá apresentando A nova intro do canal Moderno Combate Certo, pessoal? Se inscreva no canal Ativa o sininho Assim que tiver conteúdo Ajuda ele a chegar No 100 inscritos Quando chegar no 100 inscritos Com certeza vai fazer Conteúdo bem bacana Próximo parceiro É um nome mais difícil de falar É o Franklin Gameplay Prado do Lindo O Franklin Gameplay Certo, pessoal? Tem bastante mapinha aqui, ó Dos Truck Simulator Pode se inscrever no canal O cara participativo Plants vs Zombies, cara Muito legal Tentar zerar Muito legal Eu adoro esse jogo De repente eu faço Um gameplay desse também Bastante jogo aqui, ó Do Truck Simulator Se inscreve no canal Tá com 24 inscritos Vamos ajudar Vamos tentar fazer ele Chegar no 100 Vamos lá Vamos dar a força pro parceiro Com certeza Se você se inscrever Vamos lá Ó, Franklin Retribui a inscrição E vai chegar E vai ser um inscrito Bom que nem ele é pro meu Certo, pessoal? Franklin Gameplay Prado do Lindo Próximo parceiro É o Jogos Hardcore Jogos Hardcore Tá aqui com o nosso parceirinho O que ele faz? Ele tem desafios Já fez live Clash Royale Respondendo perguntas Então, assim Além de vlog Tem zoeira Ele tem gameplay Bastante conteúdo Tá quase no 100 Vamos ajudar ele Se inscreve no canal Ativa o sininho Jogos Hardcore Procura por esse íconezinho aqui Qualquer coisa Entra na descrição De qualquer vídeo Dos últimos vídeos meu Com certeza Tá o nome dele Próximo parceiro É o 39 Player Oficial Também bastante jogos Do Truck Simulator Tem aqui esse vídeo Só com coleção das imagens Temos aqui vlogzinhos também Temos um compilado De seleção feminina Bastante Truck Simulator Que caminhão Que não falta Certo pessoal Se inscreva no canal Do cara Ajuda ele a chegar nos 500 A meta dele já é maior Ajuda ele a chegar nos 500 Tá nas redes sociais dele aqui Se inscreve Deixa o like E não esquece também Se inscreve Deixa o like No nosso canal Não vai esquecer RetrogamesBR30 Youtube.com Barra RetrogamesBR30 Abraço pessoal E Até a próxima Tchau 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 Tchau